E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos investidores mais polêmicos de todo o mundo. Ele é considerado por muitos o maior especulador da história. Seu nome é George Soros. Mas quem é George Soros? George Soros é um investidor e filantropo nascido em Budapeste, na Hungria, em 1930. O bilionário tem um patrimônio estimado de aproximadamente 8 bilhões de dólares. Mas ele já chegou a doar 4 vezes esse valor para sua organização não governamental, a Open Society Foundation. Sua trajetória é pontuada de fatos históricos e polêmicos envolvendo governos, teorias da conspiração e até o título de ser o homem que quebrou o banco da Inglaterra. Como um dos mais conhecidos bilionários e filantropos do mundo, Soros apoiou causas que considera democráticas. Começando no seu país de origem em 1980 e mantendo a prática até os dias atuais. Recentemente na Inglaterra, financiou um grupo que apoiava um novo referendo sobre o Brexit, família e a história de um sobrenome. Hoje o nome Soros é conhecido no mundo inteiro, mas até 1936 ele basicamente não existia. O bilionário conhecido como George Soros nasceu em Budapeste em 12 de agosto de 1930. Só que sua certidão de nascimento registrava outro nome, George Schwartz. O sobrenome era de uma tradicional família judia. Apesar disso, a religião não era levada à risca dentro de casa. Seus pais eram Erzabert, também chamada de Elizabeth, de uma família húngara rica que comercializava seda. E o advogado Tivadar, que entre suas muitas características peculiares, era fluente no Esperanto. O irmão mais velho de George, Paul, se formou em engenharia. Tivadar conhecia bem os horrores da guerra. Ele foi prisioneiro da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial e ficou em um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Depois de conseguir escapar e se casar em 1924, ficou atento às mudanças que aconteciam no mundo e notou o crescimento do antissemismo. Para proteger a família, tomou a decisão de trocar o nome de todos para o que soassem menos judeus. Mas a decisão não foi solitária. Tivadar debateu com toda a família por vários dias sobre qual seria o melhor sobrenome. Acabou escolhendo Soros porque gostou do fato de que o nome era fácil de falar em várias línguas e por significar o próximo da linha de sucessão em húngaro. Além disso, tinha um significado também em Esperanto, algo que poderia ser traduzido como Suara. Durante a ascensão da Alemanha nazista, a família conseguiu permanecer praticamente indiferente aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Seu pai continuava tocando seus negócios e viajando pelo mundo. George continuava um estudante mediano que gostava de jogar Capital, um jogo de tabuleiro praticamente como banco imobiliário. Ia muito mal em matemática, mas compensava com o interesse em aprender línguas. Ainda menino, já falava alemão, latim e esperanto. E tinha professores particulares para aprender inglês e francês. Mas em março de 1944, a Hungria rompeu com a Alemanha e foi invadida. Mais um nome. Naquele momento, o então adolescente George, com 13 anos, precisou se apresentar ao conselho judeu e recebeu uma lista com pessoas que ele deveria chamar e se apresentarem ao tal conselho. George conta que mostrou a lista ao seu pai, que reconheceu como uma lista de advogados judeus. Seu pai o aconselhou a informar àqueles que estavam na lista que eles eram procurados para apresentar ao conselho. Mas que avisasse também que quem fizesse isso provavelmente seria deportado. Desse episódio, surgiu o boato de que George Soros teria colaborado com os nazistas. Mas o jovem não voltou para esse trabalho. Poucos meses depois, ele foi enviado ao seu pai para morar com um oficial húngaro, como se fosse seu afilhado. E ganhou mais um novo nome, Sandor Kiss. Toda a família recebeu novos nomes e foi morar em casas separadas para aumentar suas chances de sobrevivência. Os cabelos naturalmente loiros e olhos claros do menino ajudavam no disfarce. No período em que permaneceu escondido, também foi levado por esse oficial para participar de inventários que o governo realizava dos bens confiscados de famílias judias. Na contramão do que esperaria de jovem judeu, no meio do holocausto, Soros descreveu aquele como um ano mais feliz de sua vida. Havia uma razão para isso, foi o ano em que ele pôde observar o heroísmo do seu pai, que além de salvar a própria família, também ajudou muitas outras e conseguiu novos documentos. No final da guerra, a Hungria passaria por outra transformação, a invasão soviética. Por isso, em 1947, quando ele tinha 17 anos, ele mudou-se para Londres. A filosofia de Soros Como um estudante da London School of Economics, no final de 1940, George fez todo tipo de trabalho para conseguir dinheiro, de pintor e garçom a funcionário de uma fábrica de manequins. Foi na faculdade que ele conhecia Karl Popper, autor do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que influenciaria a criação da Open Society, organização não governamental fundada por Soros. Em seus livros, Popper questionava certezas absolutas e dissertava sobre como a ideologia que afirma serem as donas da verdade só poderiam ser impostas se fossem as forças. Popper propunha uma forma diferente de organização social, uma sociedade aberta, com liberdade para que as pessoas terem opiniões e visões de mundo diferentes, mas que ainda assim possam viver juntas e em paz. Tendo vivido uma ocupação nazista e comunista em seu país, Soros afirmou que achou a ideia de uma sociedade aberta bastante atraente. Soros se formou em filosofia em 1951 e em 1954 conseguiu seu mestrado na mesma área de conhecimento. Seu objetivo depois da faculdade era escrever um livro, mas percebendo que o projeto poderia levar bastante tempo, decidiu arrumar um emprego enquanto escrevia. Assim, ele enviou cartas para todos os bancos de investimentos de Londres e eventualmente conseguiu um trabalho no banco de investimentos Singer of Redlander em 1954 como atendente. Mundo dos investimentos Mas logo o jovem poliglota Soros conseguiu transferência para a área de negociação de ativos. Dois anos depois, desembarcou em Wall Street. Mudou-se para Nova York com 5 mil dólares, algo como 50 mil dólares se fosse convertido aos valores atuais. Uma carta de recomendação de um ex-colega e uma especialização no governo europeu garantiram sua vaga na gestora F.M. Mayer, onde ele trabalhou por 3 anos. Saiu de lá já com cidadania americana. A próxima empresa no currículo de Soros foi a Werten & Company. E assim que entrou lá, estabeleceu uma meta ambiciosa. Trabalhar ali por 5 anos, juntar 500 mil dólares e voltar para a Inglaterra para estudar filosofia. Ele de fato voltou a estudar, mas não na Inglaterra. Fez isso no seu tempo livre e aplicou a filosofia em seus investimentos como vice-presidente da Arnold N.S. Blachroder. Ele também não parou quando atingiu a sua meta financeira. Fundo próprio Em 1966, quando já estava casado com Annelise Witschak e era pai de seus dois primeiros filhos, Robert e Andrea, Soros começou o seu primeiro fundo com 100 mil dólares da empresa para colocar em prática sua filosofia de investimentos. Três anos depois, lançou o fundo Double Eagle na mesma gestora. E com experiência bem sucedida, resolveu criar uma gestora própria, a Soros Fund Management, junto ao sócio Jim Rogers, que conheceu na Arhold. O primeiro fundo, que depois seria renomado para a Quantum, assim como gestora, que virou o Quantum Group of Funds, Começou com um patrimônio de 12 milhões de dólares e acumulou cerca de 44 bilhões de dólares em ganhos até 2011, quando virou um fundo de investimento exclusivo para gerir a fortuna da família de Soros. A grande aposta Em 1992, Soros fez a sua grande aposta. Ao longo do ano, junto com outros investidores, apostou contra a Libra, acreditando que a moeda estava supervalorizada. Mas apostou alto, apostou 10 bilhões de dólares. Com a operação, lucrou 1 bilhão no dia 16 de setembro de 1992, que ficou conhecido como a Quarta Feira Negra na Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra e outros bancos centrais de países europeus, como França, Espanha, Alemanha e Bélgica, compraram Libras para tentar apoiar a moeda. Mas a manobra não foi o suficiente. A Libra colapsou e precisou sair do sistema cambial europeu. Soros descobriu pelos jornais no dia seguinte que era chamado de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. E apesar de gostar da alcunha e da fama que a alcançou com ela, afirmou em diversas entrevistas que acha o apelido injusto, já que não foi o homem, mas apenas um deles. Com a mesma estratégia de apostar alto naquilo em que acreditava, o fundo teve um retorno médio de 20% ao ano ao longo das suas décadas. Tornou-se assim um dos fundos mais rentáveis do mundo. Segundo o próprio Soros, algumas de suas maiores qualidades são tentar se manter sempre muito bem informado, seguir a intuição, não se apegar a investimentos e conseguir aprender rapidamente com seus eros. Em 2011, seus filhos Robert e Jonathan, nascidos em 1970, afirmaram que o fundo devolveria o dinheiro aos investidores e explicaram que o fechamento do fundo iria acontecer por causa de uma nova regulamentação no mercado americano, que passou a exigir que os fundos registrassem seus investidores com os reguladores financeiros. Filantropia Pai de cinco filhos, de dois casamentos, Soros começou seu projeto filantrópico em 1979, quando passou a oferecer bolsas de estudo para universitários da África do Sul durante o Apartheid e dissidentes na Europa Oriental. Em 1984, fundou na Hungria a rede depois que se transformaria na Open Society Foundation, que, entre outras ações, importou um grande número de copiadoras para que os dissidentes do governo pudessem espalhar sua mensagem. Na Rússia, depois do colapso pós-comunista, financiou cientistas com bolsa de estudos e garantiu com 100 milhões de dólares a infraestrutura necessária para conectar as universidades à internet. Em 2017, a Open Society anunciou ter recebido mais de 18 bilhões de Soros, o que elevou o total doado por ele para a fundação a mais de 32 bilhões. Polêmicas e teorias Existem muitas teorias da conspiração envolvendo George. Segundo o próprio, a origem de tanta lenda é o fato de que as pessoas não lidam bem com o fato de alguém ter tido tanto sucesso sem fazer algo de errado. As primeiras teorias que apontam Soros como o grande financiador da esquerda ganharam mais peso quando, em 2003, condenou a guerra do Iraque e passou a doar para o partido democrata americano. Mas foi depois da vitória de Donald Trump que o investidor se consolidou como um inimigo da direita. Entre outras coisas, ele é acusado de influenciar políticos e tentar inundar os Estados Unidos de imigrantes, financiando uma caravana que partiu de Honduras para entrar no país de maneira ilegal. Perguntando sobre o assunto, o próprio Trump afirmou que não ficaria surpreso se Soros financiasse a caravana. Nenhuma evidência sobre supostos pagamentos foi encontrada. Uma bomba chegou a ser enviada para a casa do bilionário e em outubro de 2018, um supremacista branco armado com um fuzil e três pistolas invadiu a sinagoga e matou onze judeus. Os posts da rede do assassino mostravam que ele acreditava em uma obscura teoria na qual Soros seria o criador. O chamado genocídio branco que pretendia substituir os americanos por imigrantes. Os boatos a seu respeito se espalharam por diversos países, como a Itália, onde Soros foi acusado de encher o país de imigrantes, e na Turquia, onde a acusação foi que o bilionário faz parte de uma conspiração para repartir o país. Na Inglaterra, Nigel Farage, um dos líderes mais influenciadores do Partido do Reino Unido e defensor do Brexit, o chamou de um maior perigo ao mundo ocidental por influenciar pessoas a inundar a Europa. Nem mesmo em seu país natal, onde sua fundação foi responsável, inclusive pela criação de uma universidade, Soros está livre de ser visto como um inimigo. De acordo com o premier Victor Orban, que ironicamente teve seus estudos financiados pela fundação do próprio Soros, o investidor teria o mesmo plano secreto de inundar o país com imigrantes. Sua vida amorosa também já foi parar nos jornais. Entre 2005 e 2010, depois de se divorciar da sua segunda esposa, Susan Weber, e antes de se casar com a terceira, Tamiko Bolton, o investidor teve um relacionamento com a atriz brasileira Adriana Fetter, que fez a novela Marisol em 2002. Durante o relacionamento, Adriana afirmou que Soros havia prometido que compraria um apartamento para ela. Ele de fato fez, mas teria dado o apartamento para outra mulher. Depois de uma briga, Adriana alegou que Soros bateu nela e jogou uma luminária de vidro sob sua direção, que teria machucado seu pé. Alegando quebra de promessa e agressão, Adriana processou o investidor e pediu 50 milhões de dólares. Soros ofereceu 250 mil e entrou com um pedido de anulação do processo que não foi atendido integralmente. Soros foi alvo de outros processos. Num deles foi acusado de insider trading, de uma operação que envolveu a venda do Banco Societé General. Investigação inicial o inocentou, Mas anos depois, o caso foi reaberto, o que culminou em uma multa de 2 milhões de euros, posteriormente reduzida pela metade. Novos inimigos. Em seus quase 90 anos de idade, Soros continua ativo. No último Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos, em 2020, anunciou que investirá 1 bilhão para criar uma rede acadêmica batizada de Open Society University Network. O projeto tem como missão conectar instituições de ensino superior pelo mundo para oferecer cursos e programas de graduação que reúnam estudantes e professores de diferentes países. O objetivo é alcançar lugares que necessitam de educação de alta qualidade e servir às populações negligenciadas, como refugiados, pessoas encarceradas, ciganos e outros povos deslocados. Em seu discurso, Soros chamou o projeto de o mais importante de sua vida e explicou que todas as universidades do mundo podem participar. E ainda citou especificadamente o presidente Jair Bolsonaro, criticando-o por não conseguir impedir a destruição das florestas tropicais do Brasil a fim de abri-las para a pecuária. Aproveitou também para lamentar que China, Estados Unidos e Rússia estejam nas mãos de ditadores atuais em sua gestação. Falou que o maior e mais aterrorizante retrocesso afeta a Índia e chamou o Trump de um golpista e um narcisista que teria superaquecido a economia americana. Para aqueles que se declaram seu inimigo, Soros disse Quando vejo quem está me atacando, vejo que estou fazendo algo certo. Estou orgulhoso dos inimigos que estou fazendo. Entre os livros que George Soros escreveu e também os que envolvem ele, podemos citar os seguintes. A Alquimia das Finanças, escrito por George Soros. As palestras de George Soros na Central European University, também de George Soros. Soros, um investidor mais influente do mundo, escrito por Robert Slater. Os Grandes Investidores, de Glyn Arnold, O Novo Paradigma dos Mercados Financeiros, A Crise Financeira de 2008 e Seu Significado, por George Soros. George Soros, escrito por Peter Parrish, Em Defesa da Sociedade Aberta, também de George Soros. A Era da Insegurança, também de George Soros. Os Segredos de George Soros e Warren Buffett, Escrito por Mark Tyer. E por fim, Soros, A Vida de um Bilionário Messiânico, de Michael Kaufman. Mas o vídeo foi esse pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima! A próxima!